Olha aí pessoal, mais uma plaquinha Dell, notebook Dell né, placa não, mas notebook na verdade é Dell Problema, com o velho conhecido, aquelas chapinhas né, que costumam cair da carcaça do Dell Essa placa ela tem uma GPU integrada, tá aqui embaixo, a gente vai retirar ela agora A chapinha ela caiu bem no SPCH aqui, tá, bem aqui embaixo, ele tinha um furo Você tá com ele? Vou mostrar aqui Ele tá com um furo Olha aí pessoal, ele tá com um furo em cima dele, não consegui focar aqui Um furo, por quê? Porque caiu uma chapinha bem em cima dele, entre o dissipador né, que fica o dissipador Que joga, que dissipa tanto o processador quanto a GPU e ele acabou furando Eu fiz pedido desse componente, né, eu pedi inclusive, chegou só um, o fornecedor tinha só um dele É, a Mariana trocou, porém agora tá apresentando um curto na GPU Mais uma vez né, isso aqui teria, é um problema sério, por quê? Porque não tinha como testar a GPU sem antes trocar o PWM Então foi feita a troca e agora a gente tá suspeitando, ainda é uma suspeita A gente vai tirar ele agora pra confirmar Mas é uma suspeita que a GPU também queimou, tá, entrou em curto aí O resistor não, o PWM, ele não resistiu né, acabou furando Mas a GPU não furou, só que também ela não aguentou, é bem provável Vai fazer a retirada ali pra ver se o curto some Aí eu continuo filmando depois Nesse caso aí dá pra ligar a máquina sem a GPU Não vai dar imagem, porque ele tem todo o sistema da GPU né, memória, o resistor, o próprio resistor Mas a gente vai ligar pra ver se agora ela tá ligando Porque quando liga na entrada, ela já apresenta o curto A proteção, ela já não permite passar a tensão e a corrente Olha aí pessoal, pra dar conclusão a esse Dell Infelizmente mais um que não vai dar conserto É, por quê? Primeiro né, a GPU tá queimada Tá, mesmo sem a GPU O curto que tinha na linha da GPU sumiu Porém esse controlador aqui Ele também, ele controla, ele não controla Mas ele tem um pulso, um sinal que ele joga pro processador Então tem grande chance do processador também tá queimado Tá, é, deixa eu abrir aqui Aqui tinha um esquema dele, aqui ó Ali tem um esquema dele, tá, a gente conseguiu Ele também é aquele VCCP CPU Tá, ele joga pra esse MOSFET E esse MOSFET também tem uma tensão que é liberada pra CPU Então, na verdade, na verdade sim O CONCERT ele já travou no momento que Trocamos esse componente, esse PWM Tá, o velho tá aqui em cima Certo, tá aqui No momento que a gente trocou esse componente aqui E não resolveu, continua em curto O CONCERT já se limitou Por quê? Essa GPU não tem pra comprar Tá, tá, no, na Global A Mariana encontrou na Global Só que o estoque tá esgotado Dela, certo Essa placa-mãe como sucata Não encontramos Só tem nova E a nova dela, acho que tá 1300 Com a GPU integrada É, então a gente já travou nisso aqui Tá, achar mais defeito agora É só pra desencarre de consciência Como encontrou o processador É, mas não vai dar com certo Porque é um ribau, dois ribau Mais PC, mais os chips, né Na verdade, é um rechip, na verdade Da GPU, rechip da CPU E o PWM também Que foi substituído Infelizmente a placa não deu certo Por quê? Porque a chapinha Ela acabou ficando presa aqui Né, entre o dissipador Cadê? Aqui Ele tá aqui dentro Tá difícil, né? Chapinha? Não, o dissipador Vou pegar o dissipador Só pra mostrar como é que tava Pra ficar mais fácil Aqui, ó O dissipador ele é colocado aqui Assim, né O que aconteceu? A chapinha ela caiu E prendeu aqui embaixo Ó Onde a peça que queimou Bem aqui Tá Então isso aqui acabou Na verdade assim A chapinha caiu O cliente deve ter ficado usando O computador Até ele parar Porém Ele tem bateria É Um problema de bateria, né Porque tem uma corrente Uma amperagem bem alta A bateria E acaba que Mesmo que desligue Da fonte Da energia Do Descer Do carregador Ainda assim A bateria Ela continua liberando Uma corrente Uma tensão E isso faz com que Acabe queimando mais coisas, né Às vezes só deu um curto Fechou o curto E se tivesse tirado a bateria Teria resolvido Mas pelo fato De ter a bateria Ele continua Ele continua Gastando A carga que tem nela E queima mais coisas Tá O CPU até saiu junto Mas infelizmente Mais uma que não vai dar certo Ter que entregar para o cliente Dessa forma Vai soldar de novo Aqui Trocar o PWM Voltar o PWM dele Porque esse aqui Eu posso usar em outro Futuramente Eu tive que comprar Essa peça Infelizmente Não tem pulo do gato Nesse Reparo Não tem como Fazer o reparo Isso aqui Porque não convém Não compensa